Olá, olá pessoal, tudo bem? Aqui é Fábio Pirajá, esse é o Memória Capixaba, trazendo de volta aqui as histórias incríveis do Espírito Santo, das suas cidades, da sua gente, do seu povo e hoje, gente, eu vou trazer pra vocês aqui, encontrei essa imagem aqui, muito legal, do cais do hidroavião lá nos anos 1930, aí você vê um Catalina ameriçando aí, ó, no primeiro aeroporto de Vitória, né, que foi lá em Santo Antônio, é, lindas imagens, né, gente? Esses aviões, eles vinham do Brasil Central, né, atravessando, vindo dos Estados Unidos até, tá, direto, é, por incrível que pareça, mas é verdade, muita gente desembarcou nesse aeroporto de Santo Antônio, tá aí, gente, ó, durante algum tempo ali também funcionou o restaurante Mar e Terra, do Vô Josué, né, do Roberci, Chimenez, né, amigos da gente de infância lá da Vila Rubim, bacana, né? Mas hoje, eu vou trazer pra vocês aqui uma história, mais uma daquelas histórias incríveis, né, de atletas capixabas, eh, são inúmeros centenas de atletas capixabas, que se, eh, notabilizaram, eh, fora do, do Espírito Santo, né, no Brasil e no mundo, e eu vou trazer hoje aqui a história, é, primeiramente, aí, do Clarence Oville Gibson, Clarence Oville Gibson, ele era um pugilista de Barbados, que viveu em Vitória, então ele se considerava brasileiro, capixaba, né, inclusive está sepultado em Santo Antônio, e ele foi um pugilista, eh, capixaba nos anos mil novecentos e vinte e mil novecentos e trinta, numa incrível história que eu trarei pra vocês aqui hoje, ah, no memória capixaba, deixa eu jogar ali pra cima, gente, é incrível mesmo, né, como é que essas pessoas, elas são, ah, resilientes e, elas saem pro mundo, pra vida, pra tentar, né, uma, uma nova condição, né, o esporte sempre é uma válvula, eu diria, né, especialmente pra quem é muito pobre, pobre, né, não tô falando das pessoas que têm dinheiro, que podem, por exemplo, frequentar clubes caros e com esportes também muito caros, como tênis, o golfe, o iatismo, né, e outros esportes que dependem de um equipamento muito, muito caro, né, Fórmula 1, então, nem se fala, né, então, automobilismo, diria, né, nem se fala, mas tem também, ah, além do Clarence, que a gente tá vendo aí, que ele era barbadiano, né, nasceu em Barbados, tem também o Irineu, Irineu Nascimento, pugilista capixaba, atleta do São Cristóvão, no Rio de Janeiro, né, é porque se você quisesse ter uma, uma, uma carreira, né, no esporte, você tinha que ir pro Rio de Janeiro, gente, não tinha jeito, porque lá ficavam os grandes clubes, né, aqui você, durante algum tempo, podia ser um esportista no Saldanha da Gama, né, um remador, por exemplo, e muitos deles foram, inclusive, pra Olimpíadas, né, especialmente a Olimpíada de 1936, em Berlim, na Alemanha, durante o regime nazista, foi uma grande Olimpíada, nós tivemos alguns capixabas do remo que participaram das Olimpíadas, né, não só do remo, também do basquete, etc., e sul-americanos também, né, e pan-americanos que eram sempre realizados por aqui no Brasil ou na Argentina, né, então era mais fácil de você se deslocar, agora pra Europa era muito mais complicado, né, então tem também o Irineu Nascimento, também o Valdemar Adão, chamado pugilista, o gigante negro, também era capixaba, né, nasceu aqui no Espírito Santo, eu vou falar deles com um pouquinho mais de detalhes, né, também o Adegar Alves Ferreira, que nasceu em Iuna, né, Iuna, e foi um pugilista dos anos 1970, o Valdemar, gente, foi um pugilista dos anos 50 e 60, o Irineu Nascimento foi um pugilista dos anos 30 e 40, né, agora o, você vê que tem uma cronologia, né, o Clarence Gibson foi um pugilista dos anos 20 e 30, então a gente tem que colocá-los aqui numa ordem cronológica, né, e é claro, por último aqui o Toro Moreno, né, Toro Moreno que foi um pugilista importante aqui também, Adegar de Câmara Florentino, conhecido como Toro Moreno, e na verdade ele é mineiro, né, mas radicado no Espírito Santo desde sempre, com toda a família aqui, o filho dele também boxeador, né, família também se envolveu no boxe de forma impressionante, né. Então, a gente vai começar falando aqui sobre o Clarence Gibson, depois eu tenho que dar um pulinho lá no cemitério de Santo Antônio para investigar um pouco melhor sobre esse homem. A gente vê aqui, ó, uma foto dele aí dos anos 1920, foto promocional, nessa época fazia-se, tá, gente, foto promocional. Existe também, claro, uma enciclopédia do boxe, porque é uma, um esporte muito bem documentado, né, muito, muito bem, assim como o futebol também, né, só que o boxe está lá nos primórdios, né, muito antes do futebol, né, o boxe, ele é uma, uma luta ancestral, né, eu não digo esse boxe que a gente conhece, mas a luta greco-romana, por exemplo, né. Então, o Clarence Gibson, gente, ele, ele lutou, é, 21 lutas profissionais, né, é, perdeu 14, ganhou 4, empatou 3. Então, ele foi, ah, um boxeador de peso leve, tá lá, lightweight, eh, estreou em 4, eh, em 7 de abril de 1928 e ele era, ah, de Barbados, né, né, no Caribe e morava em Belém do Pará, nessa época em que começou a carreira, mas depois mudou-se para o Espírito Santo, né, e a gente vê as fotos dele, deixa eu colocar lá em cima, né, pra gente poder ver melhor essas fotos, né, e atleta é do Flamengo, né, gente, atleta do Flamengo, e ele faleceu em Vitória, está sepultado no cemitério de Santo Antônio, né, o pai, ele é pai do advogado capixaba Clarence Idevalde Gibson Óbvio e alguns integrantes caribenhos, né, também estiveram presentes no boxe brasileiro entre os anos 1920 e 1950. A gente sabe que o Caribe, ah, na América Central, especialmente os países que são ilhas, né, insulares, são países que sempre deram muitos atletas de alto nível, né, até hoje, né, muitos atletas vieram de lá, e o boxe é um desses esportes, como Cuba, por exemplo, né, que sempre teve pugilistas incríveis, né, sensacionais, eu vejo lutas de boxe com meu pai desde criança, essas lutas passavam na televisão, primeiramente começou ali nos anos 60 com aquele telecatch, depois as lutas profissionais de boxe eram passadas na TV Tupi, na TV Record, em São Paulo, no Rio, etc, né, TV Rio, e posteriormente na TV Globo, em que a gente via as lutas do Mike Tyson nos anos 80, perdão, na TV Bandeira, na Band, Band, é que passava, né, e o Clarence, gente, deixa eu ver aqui, ó, é, apesar de baixo índice imigratório dessas populações do Caribe para o Brasil, eles preferiam, claro, ir para o México ou para os Estados Unidos, né, o, algum, alguns desses homens e mulheres vieram realmente para o norte do Brasil, né, gente, a pequena ilha do Caribe, chamada Barbados, era um país, é o país de origem do boxeador Clarence Gibson, afrodescendente, que fez toda a sua carreira no Brasil entre 1928 e 1940, período em que ele foi lutador, você vê que nessa foto aí que vocês estão vendo, o Clarence deve estar aí mais ou menos com 19, 20 anos, né, é uma foto dos anos 1930 pelo corte dos ternos, né, e também pelos cortes de cabelo, né, inicialmente Clarence esteve radicado em Belém do Pará, uma das cidades brasileiras de maior proximidade com o Mar do Caribe. O Barbadiano, nasceu em Barbados, é Barbadiano, é o gentílico, né, foi protagonista da primeira reunião pugilística que se tem registro em Belém do Pará, quando enfrentou um boxeador alemão no Teatro Palácio. Então você vê que até os teatros viravam ringue de boxe, né, para grandes lutas assim, porque havia realmente um interesse muito forte nessa época por lutas de boxe, isso aconteceu até os anos 90, o interesse era muito grande, depois vieram as lutas de MMA e o boxe meio que entrou em decadência, né, infelizmente. Eu prefiro boxe, eu acho boxe é um esporte de enxadrista, por isso que é chamado de esgrima, né, esgrima manual e tudo, né, porque é uma luta muito difícil, né. Já o MMA é porrada, porrada, porrada e pronto, acabou, né. Eu prefiro boxe. Durante mais de um ano, o Clarence Gibson permaneceu em Belém, onde enfrentou os portugueses João Tavares Crespo e também João Rosa Brito, que estavam em excursão pelo norte e pelo nordeste do Brasil. Lembrando, gente, que nessa época você estava filiado a um clube importante, sendo bancado pelo clube, patrocinado por esse clube, aí você dormia na garagem do clube, se tivesse uma garagem de remo, de barcos, né, a pessoa dormia lá, naqueles vestiários, onde tinha os times de futebol, você ficava por ali. E a comida era uma comida muito ruim e todo mundo era muito pobre, então os clubes acabavam usufruindo do melhor dessa geração de boxeadores no início dos anos 20, final do século 19 também. Normalmente eram ex-escravos ou filhos de escravos, gente muito pobre, normalmente é muito mais comum que fossem homens pretos, né, que lutavam. Então era muito triste a situação, então se você não tivesse um patrocínio para você poder se vestir, viajar e também comer e ter o mínimo de conforto, você não conseguia treinar, era uma vida muito dura e todos eles morreram muito pobres, né, nenhum deles ficou rico, né, só o Éder Jofre, muito depois, lá nos anos 50, quando foi campeão mundial e campeão brasileiro, campeão mundial, etc, que o Éder Jofre conseguiu chegar ao ápice, ganhar dinheiro, fazer publicidade, propaganda. Nessa época não, até se fazia comercial propaganda nas revistas e nos jornais da época, nos anos 20 e 30, mas era uma quantia irrisória que o atleta recebia. E é claro que ele tinha que viajar para poder bancar esse patrocínio dos clubes que provavelmente estavam bancando suas vidas ou algum patrocinador particular e você precisava, é claro, lutar várias vezes. Talvez o cara lutasse duas, três vezes por semana, perdão, por mês, duas, três, uma vez por semana o cara estava lutando para poder bancar esse, digamos, patrocínio. Então tinha que viajar muito lutando, lutando, lutando. Aí tinham várias competições, enchiam os estádios, perdão, os ginásios, teatros, né, cobrando ingresso e o cara ficava com uma mixaria, né, era assim que funcionava, infelizmente, né. Não se sabe em qual contexto se deu a imigração do Clarence Gibson, se chegou em Belém como boxeador ou apenas como imigrante comum, que veio lá nos anos 1920, início dos anos 1920, né, mas é certo que toda a sua carreira profissional foi realizada em solo brasileiro. Em 1931, ele veio para o Rio de Janeiro, a capital da república, era o lugar para você ir, né. Ele emigrou, então, para o Rio de Janeiro, centro do boxe nacional na época e manteve-se ativo até 1940. Ele encerrou a carreira dele com 21 lutas entre Belém, Rio e São Paulo. Enquanto no Rio de Janeiro havia diversos pugilistas que eram homens pretos, né, com bons resultados e alta popularidade nos anos 1920 e 1930, São Paulo era muito diferente, né, eram poucos os negros que obtiveram destaque naquela época, desde a queda de Ditão em 1924 e Quino Rosa em 1926, pugilistas paulistanos, né. Eram lá os pugilistas brancos, gente, que eram descendentes de italianos, né, normalmente. Assim era em Nova York também, né. Era sempre uma briga entre pugilistas pretos e pugilistas brancos, né. Do centro de Nova York e das periferias como Queens, Brooklyn, Browns, etc, né. Então, havia essa também, havia essa rivalidade muito forte entre Rio e São Paulo nessa época, né. Então, havia esses lutadores Adão Santos, que era gaúcho, nessa mesma época, que era sempre um opositor do Clarence Gibson, né. Baltazar Cardoso, que era do Maranhão, da mesma época, Mano Francisco, que era carioca, Rubens Soares, também carioca, e do Sergipe, João dos Santos Tobis, né, também da mesma época, que lutaram também juntos, né, com o Clarence Gibson. João Alves, também gaúcho, da mesma época, Virgulino de Oliveira, carioca, também, da mesma época, Valdemar Januário, carioca, também, alguns pugilistas negros que boxearam em ringues paulistas entre 1928 e 1940, né. Alguns destes boxeadores cariocas, representantes da raça negra, obtiveram fama nacional como Virgulino de Oliveira, primeiro campeão brasileiro na categoria peso pesado, aí é raro, né, em 1935, né, o Rubens Soares foi campeão brasileiro médio em 38, e o Tobis, campeão brasileiro leve, em 1939 e 1940. Então, gente, essa é mais uma história interessante aqui, né, de um boxeador radicado no Espírito Santo, né, tá aí o Clarence Gibson Oville, Oville Gibson, perdão, que nasceu na ilha de Barbados, no Caribe, né, no Caribe, e veio pra vitória, radicou-se aqui, teve família aqui e tudo, e foi um desses boxeadores importantes, né. Essa nota, gente, olha lá, no Diário de Notícias, de 2 de setembro de 1939, fala aí de Jazz Martinez e Viriato Monteiro, que vão lutar hoje novamente. Jimmy Wilde estreará contra Clarence Gibson, Rio de Janeiro, 1939. Você vê que o Clarence, um ano depois, já estava largando a carreira, né. Interessante também, gente, que nessa época não havia preparação física como é hoje, né. Também não havia medicamento como existe hoje, e as lutas eram com uma luva de boxe muito pesada, muito perigosa, feita de couro puro, com aquele algodão cru por dentro, luvas muito perigosas, né. Nessa época, você ser um lutador de boxe deveria requerer do atleta muita coragem também, além de tudo, né. Deixa eu ver o que mais aqui. Kid Simões vai lutar no Pará. O conhecido boxeador Kid Simões, o Pisca Pisca, todos eles tinham um pseudônimo, gente. E pseudônimos engraçados, né, pisca pisca. Vai realizar vários combates no Pará, um dos quais será com o negro Clarence Gibson, ex-adversário de Tavares Crespo, português, né. 1928, gente. Aí é na estreia do Gibson como lutador profissional, né. Tem outro ali no Pará. Os pugilistas Kid Simões e Laura Oliveira vão pelejar em Belém no próximo dia 19 contra os boxeadores Clarence Gibson e Pitágora, respectivamente. Aí tem várias matérias. Eu fiz uma pesquisa longa sobre ele, gente. Essa pesquisa tá na memória capixaba aqui no Facebook, no no Facebook com fotos e todos esses recortes, né. Foi uma pesquisa que eu fiz em 2021 sobre, primeiro sobre os atletas de remo, né, que é uma pesquisa que eu venho fazendo porque há muitos atletas de remo importantes que foram pra Olimpíadas, como eu já falei, com pan-americanos, sul-americanos, foram campeões mundiais e tudo, né, em várias categorias. Inclusive, Luciano Rezende foi prefeito de Vitória aqui e seu irmão, Lúcio Rezende, foram campeões também, né, atletas olímpicos importantes, né. A nobre arte, assim, ela é chamada boxe, né, a nobre arte, no Pará, progride. Ainda a vitória de Guilherme Costa, chamado El Terrible. todos os boxeadores tinham esses nomes, gente, era um nome assim meio, tinha que ser assustador, né. Então, é, porque o cara subia no ringue, é mais ou menos como a gente vê hoje no MMA e como a gente vê hoje também naquelas lutas, é, que eu esqueci o nome agora daquela luta fantasiosa da TV americana, é, engraçada, aí o cara tem sempre um nome assim, né, muito, muito perigoso, o adversário fica com medo e os fãs ficam gritando, né. Aí tá dizendo aqui que o júri foi constituído pelos senhores João Jorge Correia, Pedro Miranda e Sinésio Mariano de Aguiar, atuando como juiz, o boxer Clarence Gibson. Você vê que ele também era juiz, né, além de ser boxer, ele também era juiz, né. Aí a gente vê Clarence Gibson, uma estreia que promete, 1939, não sei que estreia, né, porque ele já tinha dez anos de pugilismo aí, onze anos, né, em torno da apresentação de Clarence Gibson, o pugilista norte-americano, na verdade ele era de Barbados, né, é, reina grande expectativa também. Todos desconhecem as qualidades do pugilista Colorado, pugilista negro, né, assim é nos chamados na época, nos anos 30, né, gente. E por isso muitos querem conhecer as verdadeiras possibilidades que possui Gibson, que lutará em homenagens à colônia americana nesta capital. E Barbados é um potentado, né, norte-americano, né, ali no Caribe. Então, gente, olha, é, aí tem várias notas aqui e a gente vai, é, claro, é, aprofundar essa pesquisa pra saber um pouco mais sobre esse boxeador e por que ele terminou os dias dele em Vitória, né, com sua família em Vitória, inclusive com o filho aqui e sepultado no cemitério de Santo Antônio. Depois a gente vai ver isso e trazer aqui num, num outro vídeo pra falar sobre esse incrível atleta capixaba. Depois nós faremos então vídeos pra falar sobre o Valdemar Adão, o gigante negro, mais um pugilista capixaba dos anos 1950, é, também pra falar sobre o Adegar Alves Ferreira, pugilista capixaba de Iuna dos anos 1970 e também pra falar doutor Moreno, também boxeador dos anos 60, 70, são esses homens que a gente vai trazer aqui no canal, é, pra falar sobre eles em outra ocasião aqui no Memória Capixaba. Então, eu sou o Fábio Pirajá, esse é o nosso projeto que vem desenterrar essas notícias incríveis, é a crônica esportiva também, né, a crônica policial, a crônica econômica, a crônica política que a gente traz aqui, que é um assunto que me interessa mais pelo viés jornalístico, não pelo viés histórico, historiográfico. É claro que me apetece também a história do jeito que é analisada por profissionais historiadores e geógrafos e cartógrafos, então, é, esse viés da crônica diária que vem no periódico, na revista, no panfleto, aquela coisa que é do dia a dia das pessoas, é o que me interessa mais, né, eu acho mais bacana desse jeito. O que que as pessoas achavam, o que as pessoas diziam, e isso tudo tá numa crônica diária que é escrita todos os dias por articulistas, jornalistas e cronistas, né, nos jornais, né, e nas revistas. Então, o esporte tá sempre permeando a vida do capixaba, no Espírito Santo, não tem como, né. Aqui nós temos o futebol desde os anos 1900, temos o tênis desde os anos 1910, temos o patins desde os anos 1900 também, patinação, o boxe, né, desde o final do século XIX, corridas de cavalos também desde o século XIX aqui em Vitória, que teve um ensaio para um hipódromo na Praia do Suá, que não deu certo. Tudo isso a gente vai tratar aqui no canal Memória Capixaba. E, é claro, o remo, né, que foi o esporte que mais deu expoentes nacionais e internacionais, com títulos incríveis, inclusive mundiais e olímpicos, o remo realmente foi o esporte que mais premiou o remo e a vela também, né, gente. Não posso esquecer da vela, desculpem, os velejadores que saíam ali do, do, aqui do Saldanha da Gama, né, e também do Iate Clube do Espírito Santo lá na Praia Cumprida. Então, pessoal, é isso. Eu sou o Fábio Pirajás, isso é o Memória Capixaba, estamos sempre juntos aqui, recebendo, claro, com muito carinho esses comentários que o pessoal faz lá no YouTube. Eu vou respondendo todo mundo na medida do possível. O canal tem crescido de forma bastante interessante, de forma devagar, mas sempre subindo paulatinamente, já vamos chegando a quase 3 mil seguidores no canal e eu pediria pra você, né, que faça aqueles 3 Cs lá, curte, comenta, compartilha, se inscreve no canal, né, no YouTube do Memória Capixaba, porque é um trabalho voluntário que eu faço por amor mesmo a, primeiramente, a história, de forma geral, que é um assunto que sempre me interessou, a geografia também sempre me interessou, assuntos que me interessam muito, a arqueologia, a paleontologia também me interessa, a cartografia que eu amo também, né, a astrologia também, astronomia, astrologia também, astrologia também me interessa, eu gosto. Não sou nenhum profundo conhecedor, mas eu curto ficar, não é horóscopo não, tá gente, não tem nada a ver com horóscopo, tem a ver com astrologia, é ver essas influências dos astros sobre a vida na Terra, né, claro, se o Sol e a Lua fazem todo esse movimento aqui no planeta, imagina as estrelas e planetas e etc, né, me interessa também. Então, se você quiser participar, entra em contato comigo e a gente vai estar sempre aqui pra discutir assuntos que interessam ao Espírito Santo, à vitória e ao povo capixaba. Então, valeu, pessoal, muito obrigado e até a próxima. E chegamos ao final de mais um vídeo aqui do Memória Capixaba. E se você curtiu o conteúdo, por favor, deixe seu like, compartilhe aqui o nosso canal e inscreva-se para mais novidades. Até a próxima e muito obrigado por participar aqui do Memória Capixaba.